União da Baixada, juntamente com meu tio Geraldo, Pablo, aqui falando. Nós estamos aquecendo o pandeiro, porque a gente já faz a arrumação dele já esticado. Mas ele com o aquecimento no fogo, o som sai mais bonitinho, fica mais bacana da gente fazer a apresentação. Aí fica assim, ó. E quanto tempo precisa ficar aquecendo? Torno de uns 5 segundos, 5 minutos, por aí. Dependendo do couro. Isso é couro de quê? De boi mesmo? De cabra. De cabra? É. E não pode ser de cabrito, tem que ser de cabra. De cabra. Só serve de cabra. Outro couro rasgarrado. Ah, outro couro rasgarrado, bem interessante. Te vejo aqui, agradeço, Diário Indivirajante, parabeniza. Valeu. Boa apresentação.